Beleza, viu, Apocão? Fala onde? Fala onde? Bt, posso te falar uma coisa, Bt? Não, não. Me ajuda a te ajudar, cara. Não começa no fala onde, velho, que eu já vou... Pô, sério mesmo, velho. Você é tripulante? O que eu quero ganhar? Tu quer ganhar? O jeito que tu fala, agora eu não tenho nenhuma informação. Eu já acho que tu é o cara, meu irmão. Porque tu já fala do jeito, mas eu já fico com raiva de sugar. Eu quero 30 segundos. Já ia errar, mas eu ia passar. Aí, rapaziada. Olha o meu pai. Salve. Salve. Convidado secreto, é convidado secreto. Como assim, secreto? É só elite mesmo, hein? Aqui, é falado. Você conseguiu, velho? Salve, é um prazer. É uma honra estar aqui, hein, Gal. Obrigado pelo convite, hein? Aqui, estamos juntos, velho. Quer dizer, obrigado pelo convite não, né? Eu que me convidei. Ele me convida, mas eu te convidei. Não te convidou, eu vou falar. Ele não te convidou. Eu que tive que convidar, entendeu? Porque o Gal... Eu fico falando que pode jogar CS todo dia. Mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira. Todo dia, velho. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Vamos aumentar. Mais quests? É, porque parece que com mais pessoas fica mais fácil a gente terminar, né? É, beleza. Não, velho. Mas do nível que tá, é melhor deixar mais... Eu tô mais... Pô, o Liminha tá se respeitando a sala. O Liminha tá igual no CS. Joga bola nenhuma e tá falando aí, velho. Já tava ruim. Aí entra Leão de futebol, vai piorar também. Já tava ruim. O Liminha já tava com os trantos. Ai, já tinha até... Minha meta é tirar o Liminha, mano. Já tinha até tirar o Liminha, velho. Minha meta é pegar o Liminha. 10 segundinhos. Eu já fiz um monte. Eu fui pra direita, tava fazendo uma quest. O Gal esperou 10 segundos pra falar. Eu tenho três quests. Não, não. O Gal sumiu. O Gal sumiu. O Gal sumiu do nada. O Gal sumiu do nada. O Neymar tá falando isso porque eu fui pra direita, tava fazendo quest lá. Depois o Ney entrou lá e eu vi o Aguimelo mamando o Ney lá na direita. Lá na direita. Vocês não são assassinos. Vocês não são. Eu vi o Aguimelo. Os dois tavam de boa lá na direita. Isso daí eu vi. Isso daí foi a única coisa que eu vi. O Aguimelo pediu e eu deixei. Olha lá. Isso aí foi a única coisa que eu vi. Tem um errado aí. Tem um errado aí. Que dica e deixei porque é isso? Sua ficha, um bagulho. Ué. Opa. Achei um golpinho. Tem um liminho. Achei um. Na minha frente, seu safado. Que louco. O que que aconteceu? Gal e Machadinho. Machadinho, eu fiquei sambando em você pra você ver onde eu tava. Pra gente apertar o botão. N.J. e Lucas Lima. Machadinho, você viu, eu fiquei com você o tempo inteiro. Não sou eu. Eu fiquei o tempo inteiro. Eu cheguei lá, tinha um corpo e dois sambando. Eu tava atrás de tu, pô. Eu tava atrás de tu. Machadinho, eu tava com o cara. Se eu já pônei no caralho, abriu teu olho pra você estar atrás de tu, pô. Pô, você tava sambando em cima de tu. Meu Deus do céu, cara. É nóis, papai. 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 É nóis, Lucas. Você e o Neymar, que vocês se conheciam. E olha o que vocês dois fizeram. Eu cheguei, o Lucas Lima tava parado em cima do corpo e o Lininha tava chegando na minha frente, pô. E o LL vai me... Caralho conteúdo, algum vídeo é que voltei o Lucas Lima e o Neymar pra mamar. Eu apertei o botão de emergência, eu fui clicar, acabou a bateria do mouse, não deu tempo. Mas não dá, pô. Nossa, caralho. Não tão deixando o Apocão em paz. É, velho. Entrei na elétrica, corpo estirado. Quem tava lá também? Tinha mais alguém fazendo tarefa. Ó, eu tava fazendo download na elétrica, tinha... Quem mais? Tinha alguém fazendo tarefa, velho. O Lauks tava lá. Eu saí. É, Agnelinha, aí tu foi garoto demais, meu bebê. Por quê? Sabe por quê, Agnelo? Essa aqui teve tua marca registrada, do Bagri. Tinha um duto pra tu sair, tu se atrapalhou, ou tu saiu do duto e não sabia que teu brother tinha matado. Fui fazer a missão de ver se alguém tinha matado alguém, achei um copo lá em cima, no meteoro. Quem tava do lado do duto do meteoro, podia ter chamado a galera. Não chamou Agnelo, andando igual o Barataponta, do lado. Se não for ele, se não for ele, vai sair porque é burro. Cara, o BT, ele me convenceu que eu tenho a assinatura do Bagri. Essa aqui eu tenho a assinatura do Bagri. Eu sei que vocês vão tirar. Porque vocês me pegam muito. Galera, me deixa ser o terceiro a morrer. Terceiro. Ô Apocão, você viu que tinha quatro caras em cima de você? Foi aleatório. Olha ele. Ué, ué, ué. Olha ele, ó. Pô, tem dois no corpo, Apocão. O que vocês fizeram? 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 Ué, ué, Apocão. Sobrevivemos uma. Ué, achei que a gente ia ganhar. Também. Brincadeira, Apocca e velho fã. Nossa, Apocão, velho. Se Apocca não morrer primeiro, é ele, pô. É simples, velho. Faltou a leitura, velho. Opa. Eita. Pô, rapaziada, pode ir direto no Machadinho. Que cara, eu não quero saber mais é o mundo, meu parceiro. Pugiu que saia e voltei. Ele tava dando a facada. Machadinho, Machadinho. O que que você falou pra mim? Como é que você queria? Calma, calma. Deixe ele falar. Eu vou deixar o Machadinho se explicar. Eu não sei como. Machadinho entregou os pontos, Machadinho. Se entregou, entregou, se entregou. Machadinho. Você falou no começo que você queria uma skin nesse jogo, não é? É. Como é que é a skin que você queria? É uma cadeira de ordem que atorpela a pessoa, tá ligado? E por que você fez isso na frente da câmera, Machadinho? Você matou o cara, o Ney estava do lado e você matou na frente da câmera, Machadinho. Pode ir no Machadinho. Caramba, faz juiz ao Nick, ele passa mesmo, velho. Passou a Machada. Passou, passou. Fui, voltei, pedalei, ele estava lá passando a faca. Na frente da câmera, que loucura. É, e outra coisa, um fake report também seria muito óbvio, se chamar a emergência mais inteligente, tá ligado, Machadinho? Que rolou? Eu tentei fazer, mas quando a gente é inocente, a gente não consegue fazer a mesma tese, que você já percebeu isso. E aí, o que eu fiz? Eu corri pra ver o Lucas Lima que estava fazendo lá em cima. Lucas Lima que ajudou a gente a tirar o Liminha, Lucas Lima que achou o corpo pra gente. Mas peraí, peraí. Fez toda a agude, lembre-se. Mas ele pode ter errado no Liminha também, porque eu fui na sua copa e você falou que era o Lucas Lima pra um fake report. E eu votei nele porque você falou, Vamp, e agora você está nos tentando o cara? É, eu vou na, vou, vou na... Eu vou no Vamp, velho, porque eu fui em você, Vamp, pelo que você falou, velho. Eu confio no Vamp, tô confiando no Vamp, cara. Você foi em mim, né, Machadinho? Pode votar porque você falou que era o Lucas, velho. Tá aí, velho, tá aí. Velho Vamp, guerreiro do povo brasileiro! Brasileiro, velho Vamp, guerreiro do povo brasileiro! Eu achei que tu ia perder apertando o botão do meio e alguém ia causar por causa disso, tá ligado? Eu entrei em choque, velho, velho. Você jogou, vocês jogaram, Machadinho, foi demais, foi demais, que beleza, velho. Não perdi nada, né? Não perdi, ah, caiu a luz, caiu a luz do tigrão também. A que explodiu tudo na rua. Era o Liminha e o outro? É, era a Liminha e Lauks, velho. Por isso que eles jogaram o eu pra fora, velho. Por isso que eu sabia que era vocês, eu sabia que o assassino sempre volta no lugar, velho. Mas eles mataram dois depois aí e já sabia que não era o Gal. Pô, eu quase levei mais um antes do repórter, velho.